Bom dia, Jota, tá? Tudo bem? Sou o Renan, estou no manejo de passar por fibra e eu vou mostrar para você a minha rotina diária do dia a dia. Como o outro costume é, ele está dormindo na capa com um fã de pedido a você. Vou tirar ele aqui para poder tratar. É um pássaro muito bom, porém, desacertado, né? O pássaro aqui é um pássaro ensaltado. Todo fim de tarde, após o trabalho, eu digo para a hora de dormir, eu não me tarde ele tranquilo. Mas como pela manhã, a gente costuma ir também, acostumando a lavar ele. Não sei se vai dar para ver mais bem no fundo. Para apagar sem depressa, pela higienização. Não da hora bonita, mas de qualidade, com limpeza. Só que a gente precisa do melhor. Bebedouro também. Eu passo a água, porque eu tenho que ir para a manhã. A água tem que ir para a manhã. Agora vou pôr a ração dele, né? Uma alimentação boa dele. Nessa outra alimentação, eu ofereço duas. É isso. 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 Mandejo o J.H. Agora também vou pegar a rede e levar para o fundo. Não dá. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. é isso aí, um grande abraço